oi meninas o vídeo de hoje é muito especial que eu tô com a presença ilustre da minha mãe aniversário né tem que dar um presente né é porque o vídeo só vai ao ar em outubro mãe não é então corta hoje é meu aniversário então é um vídeo mais especial ainda aqui gravando com a minha mãe presentão ela aqui comigo a gente vai gravar aquela tele mãe filha e para deixar o vídeo mais natural possível eu não falei quais eram as perguntas para ela então vai aqui na hora mãe cuidado com o que você vai responder vocês vão descobrir muitas coisas dela agora não é nada então primeira pergunta como eu era quando criança não é porque tá ela tá aqui por perto não mas era uma menina muito doce muito inteligente não não tô puxando saco não é verdade mesmo não é quanto mais não mas você sempre foi uma menina muito inteligente muito doce amiga de todos era primeira da sala com relação a tudo a amizade tudo minha casa ficava cheia de gente quando ela tava de folga porque todo mundo ia fazer tudo lá em casa eu tava para o serviço e ela ficava em casa hora que eu chegava os amiguinhos tava tudo assim ó não tinha ninguém que não deixasse de todo mundo não tava em casa ai gente o que você acha dos meus vídeos olha para te falar a verdade eu gosto eu no início achava muito longo mas assim os vídeos estão eu estou te observando tanto que você está mudando de eu estava até falando com o seu amigo aqui a diferença do primeiro para o vídeo atual você mudou muito você está muito mais estou vertida você está muito mais solta a gente vê que você eu já observei que você está assim muito amiga da câmera agora mas minha mãe sempre que ela assiste meus vídeos assim ela dá uma uma crítica assim construtiva sabe amiga se eu podia ter feito isso eu podia ter feito aquilo ela e o lucas estão sempre de olho querendo que eu melhore cada vez mais bom terceira pergunta fala uma coisa engraçada que eu fiz quando era mais jovem isso eu vou falar a Ana Caroline quando era pequena ela tinha mania de ela caia e chorava e desmaiava assim desmaiava chorando aí um dia eu levei ela na médica a médica era amiga minha pediatra dela era muito amiga minha que a gente fazia jogava vôlei juntas ela falou assim Madalena isso é manha dá um tapa na bunda dela que ela vai parar eu falei assim doutora mas ela está desmaiando Madalena isso é manha aí um belo dia eu estava sozinha a babá dela já tinha ido embora e na minha casa tinha uma escada e ela caiu e chorou e eu estava sozinha quando eu peguei ela ela chorou e desmaiou na minha mão e tinha um vizinho e a vizinha eram muito amigos nossos aí eu falei assim Zé Mauro me ajuda pelo amor de Deus ao que eu pus ela no braço do amigo dela amigo nosso não então quer dizer era manha mesmo aí a partir daí toda aquela chorava desmaiava ela apanhava você lembra disso mesmo eu lembro de você contando quando o Renan nasceu que eu achava muito porque meu irmão tem olho verde não meu irmão tem olho verde não não é porque ela ela é linda né mas quando era pequenininha essa menina ela chamava atenção de todo mundo ela era bochechuda ela era linda demais aí quando meu filho nasceu ele nasceu com os olhos verdes puxou o lado o avô paterno e assim na família de 30 pessoas só 3 2 pessoas nasceram com os olhos verdes e todo mundo achava ela linda aí quando o Renan Júnior nasceu ela fala aí ao invés não olhava mais pra ela nossa mas que olho ela falava assim mamãe porque que só o Renan Júnior nasceu com os olhos verdes aí eu brinquei com ela não minha filha porque você era muito perfeita se você nascesse com os olhos verdes você ia ser perfeita demais e ninguém gosta de gente muito perfeita aí ela achava boi não mas eu acho eu queria dizer mas não era isso era porque eu chegava nas pessoas que quando eu chegava lá na minha casa eu falava nossa olha o olho verde aí eu queria chamar atenção né aí eu falava eu sou uma lenda dos cabelos louros minha mãe usava banho de leite então meu cabelo era muito 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 ela era loira aí eu ficava eu ficava enciumada com o povo só falava com o olho do meu irmão e eu ficava eu sou uma lenda dos cabelos louros isso é lindo bom é quarta pergunta você aprendeu alguma coisa sobre casa mesa posta e culinária comigo ai gente minha mãe assiste pouca coisa né eu assisto não agora mesmo eu cheguei ali vi aquela mesa linda maravilhosa eu fico até com medo de pegar alguma coisa e estragar mas é lindo eu eu para te falar a verdade eu apesar que você também não tinha nascido para essas coisas você aprendeu com o passar de tempo né mas assim eu não tenho dor nenhum mas eu estou aprendendo pelo menos assim de cozinha agora pelo menos você está mais dona de casa agora estou né porque vergonha a filha que não sabia nada e a mãe agora estou tentando né melhorar de pouco a pouco quinta pergunta diga um hábito estranho meu posso falar como é que que você vai falar agora em outro aqui não Ana Carolina eu vou falar mesmo Ana Carolina tem mania de as vezes porque as vezes quando a gente eu estou com vergonha eu não lembro de algum hábito estranho meu não sei que que você acha de uma coisa dessa não né gente a quinta pergunta a gente vai pular porque nem eu nem minha mãe lembramos de algum hábito estranho meu não lembramos então vamos para a sexta pergunta se você tivesse que mudar o meu nome qual seria Fernanda de onde você tinha a Fernanda? isso aí era assim mas ia ser Ana Paula é Ana Paula mesmo é Ana Paula o Renan Júnior que era para ser Fernando ai mãe você ia ser Ana Paula é Ana Paula que ia chamar é o Renan Júnior que ia ser Fernanda sétima pergunta quando nós saímos para comer o que eu sempre peço? ai você gosta muito de doce Ana Carolina doce sempre para você petit gato e assim como a minha mãe faleceu de diabetes então ela é uma pré-diabetes então eu sempre evitava não queria nem parar de comer doce mas ela sempre pede um doce ela gosta de doce bom oitava pergunta de uma coisa que você gostaria que eu fizesse hora da verdade hora da verdade seja feliz ai mãe não mas uma coisa que você gostaria que eu fiz aquele prato que a gente viu naquele vídeo ontem o fricacê eu queria que eu fizesse o fricacê faz o fricacê para mim ai mãe o que eu faço que mais te incomoda ai vive ao telefone você está conversando o telefone está do lado você está comendo o telefone está mexendo acho que isso é mania de e última pergunta diga uma coisa pela qual eu sou obcecada pode repetir a resposta pelo celular celular outra coisa que eu sou obcecada por amizades nossa ela conhece uma pessoa amanhã já é minha amiga eu sou obcecada por gente é ela conhece uma pessoa é minha amiga eu que amiga na carolina não é minha amiga é gente acho que eu sou obcecada por pessoas mesmo adoro conhecer pessoas adoro conhecer histórias gosto de conversar e essa sou eu e agora vocês ouviram um pouquinho mais de mim que ela é minha mãe acabou né mãe acabou a gente conseguiu responder então é isso obrigada por você ter vindo ter aceitado te amo muito pode voltar mais vezes pra gente gravar mais vídeos e espero que vocês tenham gostado de assistir um pouco desse vídeo conhecer um pouco mais de mim da minha mãe e não esqueça de se inscrever no canal curtir e até o próximo tchau 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 ai você puxou muito meu saco viu não 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 puxei não no trouble i'm all about that bass i'm all about that bass about that bass bass bass